Vamos pensar em formas de decompor exercícios de adição. Isso pode ser útil porque, se os decomposermos corretamente, ser-nos-á mais fácil calcular a adição. Comecemos pelo primeiro exercício. A Lúcia não sabe como adicionar 39 e 61. Ajuda a Lúcia a escolher um exercício de adição equivalente a 39 mais 61. Vejamos estas opções. Na primeira temos 30 mais 60 mais 90 mais 10. Convido-vos a pararem o vídeo e tentarem resolver o exercício antes de verem como eu faço. Na primeira opção, de onde veio este 30? Bom, 30 é o mesmo que 3 dezenas. 3 dezenas. E temos, de facto, 3 dezenas aqui. O 3 de 39 está na casa das dezenas, portanto, representa 3 dezenas, ou 30. Depois temos 60. De onde veio este número? Bem, no número 61, o 6 está na casa das dezenas, portanto, representa 6 dezenas, ou 60. Depois temos mais 90. De onde veio este 90? Não vejo aqui nenhum 90. É tentador dizer que temos um 9 aqui, mas está na casa das unidades e não das dezenas. Isto é 9 e não 90. E aqui temos 1, não é um 90, ou não é um 10. Esta opção faria sentido se, ao invés de 90, tivéssemos 9 e, ao invés de 10, tivéssemos 1, porque o 1 está na casa das unidades. Nesse caso, faria sentido. Mas não é isso que diz. Não diz 30 mais 60 mais 9 mais 1. Diz 30 mais 60 mais 90 mais 10. Por isso, não vamos escolher esta opção. Na seguinte, temos 30 mais 60 mais 9 mais 1, o que faz todo o sentido, porque temos o 30 mais o 9, que é igual a 39. E o 60, o 60 mais o 1, que é igual a 61. Portanto, estas duas expressões são equivalentes. É útil de compor os números assim, porque permite que calculemos de cabeça. 30 mais 60, ou seja, 3 dezenas mais 6 dezenas, é igual a 9 dezenas. Ou seja, a soma destes dois números aqui dá 90. Depois, 9 mais 1 é igual a 10. E 90 mais 10 é igual a 100. Não nos é pedido que calculemos. Pedem-nos apenas que indiquemos qual a expressão equivalente à que temos aqui em cima. É esta, sem dúvida. Só podemos escolher uma, portanto, já está. Mas podemos confirmar que esta não dá. Temos 9 mais 1, mas depois temos um 3 e um 6. Este 3 não representa apenas 3, mas sim 3 dezenas, ou seja, 30. Isto devia ser 30. E isto representa 6 dezenas e não apenas 6. Por isso, devia ser 60. Não é isso que temos no enunciado, por isso também podemos excluir esta opção. Vamos resolver mais um. Qual dos exercícios de adição é equivalente a 41 mais 57? Neste caso, decompuseram tudo em dezenas e unidades. Por isso, sem olhar para as opções, deixem cá ver se consigo. Comecemos pelo 41. Na casa das dezenas temos 4, portanto, são 4 dezenas. E na casa das unidades temos 1, mais 1 unidade. Isso prefaz 41. No caso do 57, na casa das dezenas temos 5, portanto, são 5 dezenas. E na casa das unidades temos 7, mais 7 unidades. Vamos lá ver qual das opções é igual ao que acabei de escrever. Na primeira temos 4 dezenas, 4 dezenas e 1 unidade. 4 dezenas e 1 unidade. 4 dezenas e 1 unidade, que é 41. O que eu acabei de... 4 dezenas mais 1 unidade é igual a 41. Depois, também temos 5 dezenas e 7 unidades. 5 dezenas e 7 unidades. Então, esta primeira opção corresponde precisamente ao que eu escrevi, só que está numa ordem diferente. Se eu escrever 4 dezenas mais 5 dezenas mais 1 unidade mais 7 unidades, teremos precisamente a primeira opção. Pronto, já está. Mas vamos ver as outras opções para percebermos porquê é que estão erradas. Também temos aqui 4 dezenas, mas depois temos 1 dezena. Parece que pegaram no 1 da casa das unidades e o transformaram numa dezena. Está errado, sem dúvida. Além disso, diz 5 unidades. Aqui temos 5 dezenas e não 5 unidades. Por isso, esta está errada. Nesta temos 4 unidades. Este 4 está na casa das dezenas. São 4 dezenas. Além disso, temos 5 unidades. Quando o 5 está na casa das dezenas, por isso devia ser 5 dezenas. Isto devia ser dezenas. E isto devia ser dezenas também. Então, a primeira opção é de facto a correta. E aí Obrigado.